Muitas pessoas falam de produtividade, livros de produtividade, são todos muito importantes, mas nenhum deles vai funcionar sem esses três princípios. Nenhum deles vai dar mudança, vai gerar mudança na tua vida sem esses três princípios. Você nunca vai ser produtivo. Nunca. Isso é o que eu mesmo dizia pra mim quando eu não era produtivo, quando eu não tinha desvendado esses três princípios da produtividade. Você nunca, Paulo, vai ser produtivo, até que eu desvendei esses três princípios e eu vou te desvendar esses três princípios agora. E olha, muitas pessoas falam de produtividade, livros de produtividade, são todos muito importantes, mas nenhum deles vai funcionar sem esses três princípios. Nenhum deles vai dar mudança, vai gerar mudança na tua vida sem esses três princípios. O primeiro princípio é a sua identidade. Quando você vive uma identidade forte, verdadeira, você sempre vai ser produtivo. Eu pergunto ao meu filho, às vezes meu filho tá de bobeira, e eu disse, filho, quem você é? E pai, eu sou um vencedor, eu sou vitorioso, eu sou dedicado, eu sou amoroso. E eu disse, filho, e isso que você tá fazendo não combina com quem você é? Não, não combina. Eu disse, então. E ele se põe a estudar, se põe a malhar, se põe a fazer as tarefas dele de uma maneira extremamente produtiva. E tudo que eu precisei fazer foi o quê? Lembrar quem meu filho é. Quando você reconhece sua verdadeira identidade, você se põe a fazer o que é certo, você se torna produtivo. Eu peguei o caso do meu filho. Filho, quem você é? E isso que você tá fazendo, ou isso que você tá deixando de fazer, combina com quem você é? Ele disse não, e eu não preciso dizer mais nada, ele se torna bem produtivo, focado, e muda o comportamento naquele mesmo minuto. Então a pergunta é, o quanto você reconhece sua verdadeira identidade? Essa é a pergunta. Então talvez o teu problema não é porque você não conhece técnicas de produtividade, de aproveitamento do tempo, gerenciamento do tempo. Talvez seja porque você não sabe quem você é, e ferramenta nenhuma vai te ajudar nesse aspecto. O segundo princípio é que deriva do primeiro, são valores. Quais são as dez coisas mais importantes da sua vida? Como assim, Paulo? Quais são as coisas que te movem? Quais são as coisas que te movimentam, que te fazem viver, que dão significado a tua vida? Paulo, diz você. Tá bom, vou dizer pra mim. Deus é um valor muito importante, família é um valor muito importante, trabalho é muito importante, saúde é muito importante, dinheiro abundante é muito importante, fazer o bem é muito importante. E eu, na minha vida, eu escrevi quais são meus dez principais valores, os que me movem. Quando você sabe quem você é, as suas vinte características que te definem. Quando você sabe quais são os dez valores que te mobilizam, que te fazem andar, que dão significado a sua vida. Amigo, você não vai precisar ler cinco livros de produtividade, você não vai precisar saber gerenciar seu tempo, porque você vai aproveitar seu tempo de uma maneira extraordinária e precisa e perfeita. Mas isso não falam nos livros de gerenciamento de tempo, nem de produtividade. O primeiro princípio é a identidade. Quais são as vinte características positivas que te definem. Depois, os dez valores que te mobilizam, que te fazem agir, que te dão significado a tua vida. E depois, quando você tem o primeiro princípio e o segundo preenchido. Agora é só você perguntar, por que eu tô fazendo isso, hein? Tem sentido isso? E aí pega aquele jovem, assistiu uma série, assistiu o segundo, já vai assistir o terceiro e diz, por que eu tô assistindo o terceiro? Isso combina com quem eu sou? Isso tem a ver com os meus valores? E o questionamento desses dois princípios anteriores vão te dar o sucesso, o resultado disso aqui é a produtividade. Então pergunta, por que eu tô fazendo isso? Vamos lá, eu sou casado, e aí tem uma mulher bonita que olha pra mim, aí eu fico, vou olhar pra ela, mas aí eu pergunto, eu sou fiel? Eu sou fiel. Não, então isso não tem sentido pra mim, meus valores, família, não tem sentido. E eu vou ser produtivo, porque a primeira regra da produtividade é não ter que fazer retrabalho, é não ter que reconstruir nada. Se você entendeu isso, se eu respeito a minha identidade de quem eu sou, e eu não vou pacarar com essa mulher, porque eu sou fiel, eu sou honrado. E eu não vou pacarar com essa mulher, porque meu valor família é muito forte. Por que fazer isso? É necessário fazer isso? Tem a ver comigo? E quando eu uso esse terceiro princípio, que é questionar a minha identidade, questionar os meus valores, amigo, você sempre vai acertar. E tem outro princípio que quando o papai falava, eu lembrei dele, é lembrar do onde você quer chegar. Qual a sua visão de futuro extraordinária? Entendo o que você precisa fazer, as coisas você precisa abrir mão, o que você precisa agir pra chegar nesse lugar. E aí vai ser muito fácil ser produtivo. Porque como você sabe onde você quer chegar, você está disposto a fazer qualquer sacrifício pra tornar isso real. Então, se eram três, agora foram quatro. Pega cada um deles, vive isso e você vai chegar em lugares extraordinários. E não vai precisar ler aqueles livros de produtividade, porque esses quatro princípios vão conduzir a tua vida de uma maneira realmente extraordinária. Tchau!